Pode começar? Pode começar. 3, 2, 1, ótimo. Então, o nome do quadro é Papo Raiz. Muita gente cobrou da gente, a gente se posicionar, falar da nossa opinião, porque toda vez que a gente faz podcast aqui, né, a galera reclama que só os convidados falam, óbvio. Mas atendendo pedido, então a gente começou, tem umas ideias novas agora, começando esse mês, a gente está voltando com o Raiz Gospel e muita gente pergunta, vai voltar com podcast? Vamos voltar com podcast também. Por quê? Porque o podcast é o que começou a brincadeira. A gente começou para bater papo com o pessoal, começamos trocando ideia, começamos conhecendo gente nova, trazendo os amigos da antiga também e com certeza a gente vai continuar. Fácil produzir um podcast? Nada. Principalmente a parte de convidados, a parte de tomar não na cara, né, de algumas pessoas que não dão atenção, enfim. Também ninguém é obrigado a vir aqui, né? Vem quem quer. Mas assim, a gente... Olha os que cobram também. Ah, não fala aí. Vai dar ruim, mas vou falar. O papo é raiz, né? Tem aquela galera que já manda, na hora que a gente envia uns convites no WhatsApp, já vem já uma resposta automática, tipo assim, com valor. Só que não, entendo, a gente está brincando, mas a gente entende que a galera, obviamente, tem custo para se locomover e tudo mais e isso geralmente é feito para eventos, né? A gente aqui já bateu um monte de cantor aí que a galera também fala do sufoco que a galera passa na pista aí. Nego, até fome passou, né? Até fome os caras já passaram, irmão. Então, assim, realmente também tem que abençoar os caras. Mas a gente não tem como ficar pagando cachê para cantor, né? A gente é pobre, né? A gente é pobre, né? Dá para ver aí só pelo chroma key que a gente está usando. Bota o chroma key. Esse chroma key é legal, pô. Bota na praia aí, Biga. Vai, coloca a gente na praia aí, que bacana. Aí. Aí. Como é que não é legal? Pô. Me bota num castelo. Tem como colocar num castelo? Tem, tem como. Bota aí num castelo, vai. Mas a gente vai comentar os assuntos. Muita gente pede, muita gente reclama, né? Que a gente não se posiciona, que a gente não fala. Rola muito desses papinhos. Então a gente agora resolveu fazer o papo raiz. É uma parada nova aqui no nosso canal. E, obviamente, a gente vai falar do gospel. Não vamos comentar nada que não seja voltado para o nosso público, para a galera. E a gente já começou, já, a botar umas enquetezinhas lá no Instagram. E rolou. E rolou. Um papinho polêmico. Rolou um papinho polêmico aí, logo de cara, logo nesse início de janeiro aí. E eu vou dar uma olhada no vídeo aqui. Mas rola a vinheta, Biga? Vai rolar a vinheta nesse quadro? Pode rolar. Pode rolar? Então vai, roda a vinheta aí. Vai, vai. Roda a vinheta aí. Então, essa semana no Instagram lá, a pergunta foi... E aí, qual a sua opinião sobre a linguagem neutra? Pode ou não ser usada? Meu irmão, várias opiniões. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no vídeo que foi postado lá. Agradeço a presença de todas, todos e todes. Agradecemos o presidente do Banco do Brasil e ao vice-presidente Enio Matias, gentilmente, que cedeu esse espaço. O Ministério da Fazenda agradece novamente. Boa tarde a todes. O Brasil voltou a respirar. A cerimônia ia acontecer, que foi feita de uma forma muito carinhosa. Então nós pedimos a todos, a todos e a todes que estão aqui presentes, que, por favor, nos compreendam sim, num momento como este. E dizer a todos... Se vocês estão aqui, é porque esse evento é pra todos nós. Vocês sabem, boa noite, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Vocês sabem que a vida dá presentes pra gente, né? E o AD foi um presente que a vida me deu. Muito obrigada. Nesse momento, convidamos a todos, todas e todes a assistir no telão um breve pronunciamento do padre Júlio Lancelotti. Tema polêmico demais. Aí a gente teve várias participações aqui. Eu vou destacar algumas pra poder a gente também comentar aqui, né? Bater esse papo aqui. É bom. É bom pra poder enriquecer aqui o nosso papo raiz aqui. Bom, eu destaquei aqui, mas assim, tem a Thaís. Colocou Thaís Ramos, né? Ela colocou... Bem, primeiramente, dizer que todes é uma linguagem neutra, é um equívoco. Pois, quando falo todes, menines, estarei de toda forma me referindo a quem não se identifica em algum gênero. Ou seja, me refiro a um grupo de pessoas ou a uma minoria de pessoas, então não pode ser neutro. Este tema é uma discussão muito complexa, que abrange a sociologia, a língua portuguesa, a filosofia. Mas, espiritualizando o assunto, ela já vai para uma parte mais espiritual, né, Bater? Ela bota aqui, ó. Pois é necessário, pensando nas artimanhas deste presente século. É mais uma artimanha do marxismo. Ah, tá, ela fala sobre o marxismo cultural, tentando desfazer a identidade da criação de Deus, masculino e feminino. E, por fim, do símbolo identitário da língua portuguesa. Pegou pesado. A Thaís é uma doutora, né? Então, assim, ela tem aí um conhecimento também do assunto. E o outro também que eu destaco aqui é o Flávio. Ele colocou assim, a língua e a linguagem passam por reformas e mudanças de tempo em tempos. Isto é e sempre foi normal, né? O você de hoje já foi o vosme ser, né? De antigamente, no passado. E, pouco a pouco, se torna o nosso VC de cada dia, que ele brinca aqui. Isso acontece, historicamente, em praticamente todos os idiomas. Ridicularizar o novo é uma maneira que o velho tem de defender a tão assustadora mudança habitual dos seres humanos. Evoluímos e isso é um fato. Teve muita gente que colocou coisa muito simples, tipo, não muda nada, faz o L, essas coisas assim, que não agrega muito, não. Tu chegou a ler, amiga, os comentários, não? Eu li. Alguns, né? Chegou a ler todos, não? Não, não. Foram bastante, assim. Acho uma piada que muita falta de personalidade, medo de contrariar os todes. Aí ele dá uma risada. É a Val. Tem muita gente que chama de ridículo, outros chamam de burrice. Pessoal, o Mussum já falava todes. Essa é boa, cara. Eu pensei que tinha alguma coisa andando aqui, que doideira. Aí tem aqui a Rosângela Moura Ramos. Eu achei legal aqui também o posicionamento dela. Ela colocou, isso não é evolução e sim desconstrução, que já existe. Isso sim é um fato, pois desde que nós nos conhecemos como gente, os gêneros são bem distintos e definidos. O ser humano que inventa moda, pois a falta de Deus o faz incompleto. Cara, esse é um papo complicado demais de se falar. Vou dar o papo raiz aqui, né? Esse vídeo não ficar muito grande também, né, binga? Enfim, não. Papo reto agora. Papo reto não, papo raiz. Cara, é um papo complicado demais de a gente falar. Fala de um lado, você acaba desagradando o outro lado. E, assim, na minha visão, não é nada técnico, não é nada pautado. Eu só acho o seguinte. Existem as regras gramaticais. Existem as regras do português. Essas regras são estabelecidas já há muitos anos, a BNT está aí para regular isso aí bonitinho e tal. E aí, hoje, tem uma galera aí que faz umas militâncias aí que a gente vê que é mais coisa pautada para os caras arrumarem grana, entendeu? E aí tudo entra numa discussão, que entra numa votação, que aí tem que implantar projeto, tem que criar cartilha, tem que explicar não sei o quê. E é uma situação que eu acho que não é prioridade nenhuma para ser discutida num momento desse. Momento onde a gente tem um monte de coisa acontecendo, a gente vem de uma pandemia, onde a galera aí perdeu emprego, acabou o dinheiro de todo mundo, todo mundo preso em casa sem trabalhar. E aí entra um novo governo também agora, que querendo ou não, gostando ou não, tem que orar por ele para ser um bom governo. Não interessa se é lá do A, se é lá do B, se é lá do C. Mano, é o Brasil, é todo mundo do mesmo lado, não tem jeito. Tem que orar, tem que pedir a Deus para que Deus realmente faça um milagre nessa terra. Enfim, o todos na língua portuguesa já inclui quando você tem feminino e masculino dentro de um auditório, você chega e fala todos, você está abrangendo tudo. Ah, mas isso é uma situação machista, que só fala da parte masculina e abrange tudo. Tá, é a regra que criaram, entendeu? Então, ah, vai desconstruir isso, vai criar uma nova regra. Enquanto isso, eu só acho o seguinte, num plenário desse, onde você tem lá uma plateia grande, né, alguém do governo falando e tal, você tem que usar as regras gramaticais que estão colocadas hoje, né. Então, você vê, antigamente tinha multa para se você fizesse um outdoor lá, botasse uma placa com erro de português. Chega, não sei se tu pegou isso, Biga, tu é nova. Não, não. Na publicidade tinha rolado essas paradas. A gente, eu fiz comunicação social, né, e aí tinha os módulos de publicidade. Eu lembro que na época rola, tinha aquela linguagem de agência para vincular, comercial e tal, você tinha que passar por agência. E se fosse aprovado por uma agência, se fosse um erro, você levava multa. E aí, quando você tem aí uma linguagem que está sendo usada, que não é uma linguagem que está ali nas regras da ABNT, não foi aprovada, não foi votada, não é obrigação nenhuma, você está cometendo um erro de português. Então, não é legal, né, cara. E, cara, eu fico imaginando o cego, cara, que a pessoa que tem dificuldade, tem deficiência visual, que, pô, lê naquele, é Braille, né, que fala? Braille. Braille, né, que a galera tem aquele lance de ler e tal, vai ser uma dificuldade para poder o cara entender, né, o que que está falando, ele vai ter que criar um novo dicionário, sabe? Cara, o negócio não vai ser tão fácil, imagina, você trocar livro das escolas, isso tudo é dinheiro, cara, é custo, entendeu? Não vai ser de graça, e o governo vai ter que custear com o teu dinheiro, com o meu dinheiro, os impostos não são brincadeira não, meu irmão. Tem muita grana, entendeu, envolvida nesse lance aí, aí tu imagina, cara, você tem que trocar tudo isso. Então, assim, na minha opinião, cara, não é prioridade esse tipo de discussão, não é uma coisa que você tem que parar agora para, na minha opinião, é essa. E tem a questão espiritual, né, que os mais conservadores, nós que somos cristãos, lógico, somos criados dentro de igreja, a gente sabe que o gênero é masculino e feminino, né, a questão de Adão e Eva, né, aquela coisa toda, e aí, meu irmão, então, assim, é um negócio complicado demais. E eu vou te falar, amiga, papo reto, o português é uma parada difícil de se falar à beça com as regras que a gente já tem. A gente vai tentar arranhar no inglês aí, você vê que você bota lá um artigo no inglês, serve para tudo, né? No inglês você não tem isso. Como é que você fala o carro em inglês? O carro. E a casa? The house. The. The house, the... Sabe? E aqui no português, a gente tem... Então, o americano, quando ele chega aqui, coitado, ele sofre para aprender essa língua nossa. Porque o cara vai chegar... Tu já viu que tem uns caras que estão aprendendo, né, o português, ele fala... O casa... O casa, porque o cara não consegue entender que é a casa, tá ligado? Não tá habituado ainda. É, não tem, cara. Então, assim, complicado a língua portuguesa, cara. Sabe, gente? Então, para finalizar essa... Acho que já deu vídeo pra caramba aí, né, viu? Tem bastante. A gente quer fazer vídeos rápido, mas a gente não consegue, porque geralmente são quatro horas de podcast, três horas de podcast. A gente sofre aqui. Então, a gente... Mas, assim, pra finalizar, Biga, edita bastante esse vídeo aí. Eu acho que, na minha opinião, a gente tem coisas mais importantes nesse momento pra discutir, pra se preocupar. Tem gente passando fome ainda. Tem aquelas paradas dos índios lá, né, Biga? Que, pô, eu tava vendo outro dia na televisão. Meu Deus, já... Sabe? Galera passando fome literalmente mesmo, desnutrido. Não tem o que comer. A gente vai em comunidades. Aqui no Rio de Janeiro mesmo. Vai muito longe, não. Porque, às vezes, o negro fica aí querendo ajudar no Haiti, ajudar, não sei, na África. Tem que ajudar, óbvio. Mas, cara, aqui, do lado da gente, aqui no Rio de Janeiro, tem gente passando necessidade. Esgota céu aberto aí, ó. Criança brincando na lama. Tem, sabe? Tanta coisa pra gente se preocupar. Independente de governo, cara. Gente, independente de governo. A gente tem que entender que é o seguinte, sabe? Outro dia eu vi uma irmã orando pro ex-presidente, sabe? Tipo, vamos orar pro atual, assim. Tem jeito, gostando ou não, é o cara que tá aí, irmão. Ah, ouvi sobre aquilo, meu irmão. Ninguém sabe, ninguém viu, não tem como provar. Então vamos orar, gente. Vamos nos unir. Vamos unir. Vamos tentar fazer o negócio ficar diferente. Porque não adianta esse ódio todo. Não adianta, irmão. Não vai levar a lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, o papo raiz é isso. A gente quer mandar o papo reto mesmo. Vamos botar outros assuntos aí. Você que acompanha a gente nas redes sociais aí, que pediu. Vai lá no Instagram, arroba Rasgosp. A gente, de vez em quando tu lança ali algumas perguntas, vocês também podem interagir com a gente lá. Pode ficar à vontade. Manda direct lá. Manda não sei o quê. E não esquece também, galera, de seguir aqui o Rasgosp. O Rasgosp vai continuar. Ajuda compartilhando os vídeos, cara. Se você pegar os nossos vídeos e enviar pra um, dois ali da tua família, já dá uma moral. Já ajuda muito. Mais alguma coisa então, amiga? Não, não. Você que tá assistindo a gente também, você pode comentar aí nos comentários, ideias de vídeo, temas de vídeo, com o próximo Papo Raiz, tá? Comenta aí. Esse é só o primeiro, né, amiga? A gente tá começando hoje, né? Tá estartando aí esse Papo Raiz. E a gente também, né? Quer que você ajude a divulgar também esse papo. E continua também o podcast, né, amiga? Esse mês, de repente, a gente até tem algum, né? O mês que vem. Março. Então, tá em fevereiro, começando em fevereiro. Então, o próximo mês já entra, já voltamos ao vivo. Já tem convidado? Já, né? Já. Mas não precisa falar, não, pra que ninguém não dá muita parte. Não, tem que você que tá te falando muita coisa nesse vídeo. É porque eu fico com vontade de contar pra galera aqui, pô. Valeu, galera. Obrigado por tudo aí, gente. Eu vou embora nessa, então. Um beijo no coração de vocês, mas sempre compartilhando e tal, curtindo. Valeu? Show. Valeu. Muito obrigado, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.